Música Ele não tinha qualquer beleza A majestade pra nos acalhar Toda a via em sua aparência Para o desejar O mais rejeitado entre os homens A ilha se encarigou nossas dores O seu castigo mostra as paz E a esperança não se espalha Na oferta pela culpa Ele ofereceu Pra satisfazer o Criador Ele cobreu Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O Filho do amor Se entregou em nosso lugar O mais rejeitado entre os homens Ainda se encarigou nossas dores O seu castigo mostra as paz E a esperança não se espalha A oferta pela culpa Ele ofereceu Pra satisfazer o Criador Ele cobreu Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O Filho do amor O Filho do amor Se entregou em nosso lugar É o poder Que pelos nossos pecados Foi espalhado sem dizer Uma só palavra se enterrou aos cabos Derramou sua vida até a morte Provando a vida larga Para nos abraçar a nossa imensa e nos fazer viver Lá, 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 lá